E aí, Samuel? Fala, Felipe Bueno! E amanhã vai ter que balançar a rede, né? Se não balançar, eliminado da Copa Libertadores da América. Um a zero está bom, né? Um a zero passa. Antes de falar sobre o Grêmio, Samuel, uma notícia importante que vem lá da Comebol no Paraguai, a Comebol recebeu uma doação de 50 mil doses da vacina, da Sinovac, aquela empresa chinesa. O que a Comebol pretende? Vacinar os clubes que disputam a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Nesse caso, nós teríamos Grêmio e Inter vacinados. O Inter por participar da Libertadores e o Grêmio ou por entrar na fase de grupos da Libertadores ou por ser eliminado e participar da Copa Sul-Americana. O que está sendo definido agora, Samuel, é de que forma isso poderia ser feito. Se a dupla Grenal teria que passar pelo Paraguai para receber essa dose do imunizante, se o governo federal do Brasil autorizaria a entrada dessas vacinas aqui para que os jogadores fossem vacinados. Que polêmica vai dar isso, viu? Que polêmica vai dar isso. Precisaria de uma legislação específica para autorizar um determinado grupo que não está no grupo prioritário das doenças, né? E não tem. Que é o que menos sente. Risco nenhum, né? Não tem. Quem sabe até pode ter, né? A gente não conhece direito essa doença aí. Mas nos casos que se mostraram até agora nos jogadores... Sim, sim, mas eu digo, na suposição, não é um grupo de risco, não fazem parte, né? Não, não é um grupo de risco. São atletas, são pessoas saudáveis, são pessoas que não têm comorbidades. Está, está, pulariam na frente da fila da vacina, por exemplo, que é um professor. Caixa de supermercado? Pois é. Mas, enfim, quem conseguiu a vacina foi a Comembol. Uma doação que veio através... Olha só que loucura, Samuel. A Comembol fica no Paraguai. E o intermediário dessa negociação foi o Lacalipou, que é o presidente do Uruguai. E fez com que essas vacinas chinesas chegassem até a sede da Comembol. Mas o que a Comembol tem de interesse nisso daí? Que a Libertadores não pare e que a Copa América do meio do ano seja realizada. E a Copa América é realizada com os melhores jogadores de cada país. Onde jogam os melhores jogadores de cada país? No futebol europeu. É muito provável que esses times, esses clubes europeus, não liberem os seus jogadores para vir até a América do Sul no meio do ano. Eles todos vacinados, seria uma maneira diferente de convencimento e até de uma certa garantia para que esses clubes cedessem os atletas para participarem da maior competição do continente. Tudo tem uma coisinha por trás, Samuel. Mas tem a notícia boa também de que Grêmio e Inter, direta ou indiretamente, podem receber essa imunização ou vão receber. O que tem que ser definido agora, Samuel, e ainda não tem nenhuma explicação a respeito disso, nem por parte do Alejandro Domingues, que é o presidente da Comembol, é de que forma isso vai ser feito. E tem nenhuma cumprita partida, por exemplo, vai vacinar um jogador, mas tem que doar uma outra vacina para ir para um abraço de um professor, por exemplo, alguma coisa assim? Por enquanto não. Eu estou fazendo as contas, 50 mil parece que é muito, Samuel, mas não é tanta vacina assim. 25 mil pessoas, né? Exatamente. Tem que ser duas doses. Porque são duas doses. E aí se a gente levar em consideração todos os clubes brasileiros, argentinos, equatorianos, blá, 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 todos os clubes da América do Sul que disputam as competições. E não são apenas jogadores, são treinadores, seguranças, todo mundo que viaja. Cada delegação deve ter o quê, Samuel? Uma 50 pessoas. A gente já chegou quase nesse número aí. E se a gente levar também, que tem que ter, levar em consideração que tem que ter para as seleções depois, e que vai ser também esse número de 50? Por que não seria polêmica se fosse, por exemplo, a vacina da gripe, que é necessária também? A vacina da rubela, da cachumba, sarampo? Porque aí tem vacina para todo mundo. É só querer comprar que consegue, né? Mas a da corona, do... Coronavírus. Contra o coronavírus, não tem. Não basta querer comprar que tu vai conseguir. É uma disputa, né? É uma disputa. Tanto que foi por meio de uma doação. A Comebol não comprou. O governo uruguaio fez lá uma negociação e essas vacinas chegaram, ou estão chegando até a sede da Comebol no Paraguai. Repito, Samuel, não se tem ainda maiores informações de como vai funcionar. Vamos acompanhar. Mas a ideia é que todos sejam vacinados. Aqui no Brasil, por exemplo, eu dei uma fuçada na internet ali já, não se permite a entrada de uma vacina de fora, sem que tenha registro na Anvisa, enfim, uma série de procedimentos burocráticos. E se por acaso for permitido, a contrapartida é que se chegar uma dose para vacinar o Samuel, que é jogador do Inter, tem que vir uma dose para o Felipe, que é professor. É, mas tem uma outra questão que os laboratórios, né? Estão vendendo para o poder público, não para a iniciativa privada também, né? Mas não foi o caso. Não foi o caso, pelo menos, aparentemente. Mas depois foi o governo que comprou, né? Isso, isso. Que fez a doação, né? Bom, vamos acompanhar essa história aí, porque recheada de polêmicas, né? Sem dúvida. Porque tem professor para ser imunizado, caixa de supermercado, motorista de ônibus, gente que está nas estações de trem aí, é trabalhador, vai... Para deixar claro, tá, Samuel, isso não tem nenhum envolvimento de Grêmio, de Inter, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Absolutamente nenhum. Tudo foi feito via Comebol. Ou seja, lá é que vai ser determinado de que maneira vai acontecer. Aí, a partir do que for determinado. Se o governo do Brasil não decidir, aí é uma outra história. Mas a determinação vai partir de lá. Vamos acompanhar. Vão ser os dobramentos importantes e interessantes nos próximos dias, né? É verdade. O Samuel... Tem um desfalque no Grêmio? Dois. Dois? Teve mais uma testagem positiva. O David Brás... Olha a minha sorte. O David Brás, mais um nessa onda do surto de Covid aí. O David Brás também testou positivo. Para quem acha que não é contagiosa, né? Está aí. E ele nem jogaria mais, tá, Samuel? Ele está se despedindo, ele está indo para o Fluminense. Só não foi anunciado ainda, justamente por ele ter testado positivo. Além dele, o Pinares, ele sentiu um desconforto muscular. E, ou seja, os dois estão vetados. Eles não ficam à disposição do Alexandre Mendes. Por quê? Porque o Renato também segue fora, já que está se recuperando, né? Em isolamento, seguindo os protocolos aí de coronavírus. Uma das opções para substituir o Pinares, pode ser quem? O GPR, que também volta de lesão, mas não tem aquelas condições físicas ideais ainda, né? Aquele ritmo de jogo. Pode também pintar um time com três volantes. Enfim, são diversas alternativas que o Renato barra Alexandre Mendes tem em mente para essa partida. O que é mais interessante destacar também, Samuel? O Kahneman volta a ficar à disposição. O Maicon volta a ficar à disposição. O GPR também. O PP também. São jogadores importantes. O PP, por exemplo, que já está vendido. O último jogo dele foi na final da Copa do Brasil. Faz muito tempo que o PP não joga. E são quatro jogadores que até pouco tempo eram titulares desse time do Grêmio. Ou seja, eles têm condições de jogar. Nem que seja um tempo ou alguns minutos da partida. Senão, eles não seriam relacionados. 1x0 dá Grêmio. 2x1 dá pênaltis. 3x2 já dá Independiente e Del Valle. E qualquer empate e qualquer derrota também servem para eliminar o Grêmio da maior competição sul-americana. Vai ser complicado amanhã, Samuel. Não vai ser fácil. O torcedor do Grêmio tem que se preparar. O Grêmio vai passar. Vai ser um jogo complicadíssimo. Contra o Independiente e o Del Valle, que não voltou para o Equador, tá? Lembra que a gente levantou esse questionamento semana passada? Protocolo de 10 dias de isolamento para quem tem contato com brasileiros. O que eles fizeram? Permaneceram no Paraguai treinando e vêm hoje à tarde aqui para Porto Alegre. Foi a maneira que o Independiente e o Del Valle encontrou para disputar esse jogo de volta aqui no Brasil. Certo, pessoal? Bom, sabe quando tem aquele jogo complicado? Aquele que o teu time não consegue marcar um gol de jeito nenhum? Nesses dias é preciso achar uma solução. É assim no futebol e é assim também na vida quando surge um problema de dinheiro. E eu tenho a solução para você. É a solução financeira. É ou não é, Ana? Boa tarde. É isso mesmo, Felipe. Muito boa tarde para ti e para quem está acompanhando o Balanço Geral. Meu amigo, minha amiga, hoje eu trouxe aqui um caso de sucesso, que é o da dona Joana, que tinha uma dívida de 11 mil reais e foi reduzida por apenas mil. Uma redução de até 90%. Eu venho aqui sempre conversar contigo, você que é vítima do juro abusivo, financiou carro, moto, caminhão e não aguenta mais pagar por dois, três veículos e na garagem tem apenas um. Você agora também que está com problema no cartão de crédito, está estourado o limite, estourada a fatura, não tem mais nem como pensar em pagar. Pois é, a solução financeira vai resolver tudo, meu amigo, mas resolve mesmo. Como eu disse, até 70%, mas a dona Joana teve 90% na redução da dívida dela. Então, não perca mais tempo. 9-8-3-24-8-9-0-4. Esse telefone vai salvar a tua vida e a tua semana. Tome uma atitude, meu amigo. Chega de sofrimento. Chega de pagar dois, três veículos. Não tem mais o porquê disso, tá bom? 9-8-3-24-8-9-0-4. 9-8-3-2-4-8-9-0-4. Com a solução financeira, a vitória é garantida. E de goleada, solução financeira, você conhece e sabe que pode confiar. E o Inter volta a campo amanhã. Esse jogo é contra o Aimoré, no estádio Cristo Rei, lá em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Jogo que vai ser disputado às nove e meia da noite. E o técnico Miguel Ángel Ramírez teve tempo para trabalhar, Samuel. E isso foi a primeira vez que aconteceu, desde que ele chegou a Porto Alegre. Algumas mudanças são esperadas. Entre elas, a titularidade do chileno Carlos Palacios. Fora de campo, Samuel, segue repercutindo muito aquela foto dos jogadores que confraternizaram... Qual foi a providência tomada? Nenhuma. Pelo menos oficialmente nenhuma. Mas segue repercutindo a foto. E se repercutiu nos torcedores, se repercutiu na imprensa, se repercutiu entre os próprios companheiros deles de times, de time, certamente também acabou repercutindo na diretoria. Por enquanto, Samuel, oficialmente, nenhuma medida. Os atletas não vão ser punidos por isso aí, por essa foto que a gente exibiu ontem aqui no Balanço, na rede, dentro do Balanço Geral. Acreditável. Para quem não acompanhou, eles estavam de folga no fim de semana. Isso é em Santa Catarina. Tem ali o Nonato, tem o Heitor, tem o Rodrigo Dourado, um irmão do Rodrigo Dourado, aí os três jogadores do Inter. Eles estão com as namoradas, com as esposas, confraternizando. Isso repercutiu muito mal, porque nós estamos ainda, no dia 13 de abril, em nenhuma pandemia. É, depois levam o vírus para dentro do clube. Quem sabe é o mais grave ainda para as famílias, um pouquinho menos grave, mas tão grave. Leva para dentro do clube, né? Competições têm que ser suspensas. Tem, inclusive, um prejuízo econômico por atitudes como essa, né? Lamentável que fizeram isso. São grandíssimos para saber que foi errado. E se tiver esse prejuízo econômico, né, Samuel? Vai ter um prejuízo pessoal para eles também, né? Porque se eles testarem positivo, são eles que não vão jogar, né? São eles que, além de ter a possibilidade de levar esse vírus adiante, vão acabar tendo que cumprir quarentena, ficar isolados dentro de casa. Nem deles pedindo desculpas, nada, reconhecer. Posso até contatar a assessoria de imprensa ou dar uma olhada nas redes sociais deles, se eles fizeram algum tipo de manifesto, Samuel. Mas eu acredito que ainda não. Pelo menos não se tem alguma manifestação pública a respeito disso que aconteceu. Então tá, meu amigo. Valeu, gente. Até amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde.